Você tem plano de saúde? Ou você... há quanto tempo você tem o seu plano de saúde? Ó, fique sabendo que os planos de saúde aí, eles estão querendo um aumento abusivo nos preços, viu? Nos preços. E olha que coisa, de repente vai fazer com que pessoas não tenham plano de saúde, porque não vai dar conta de pagar. A gente vai ver esse PT e depois a gente vai conversar com alguém realmente entendido, especialista, para nos ajudar a enfrentar esse tipo de afronta. Vamos lá. Início de um novo ano. Com isso, vem os impostos, contas, boletos e os famosos reajustes dos planos de saúde. Em 2021, usuários de planos de saúde que não sofreram reajuste das mensalidades entre setembro e dezembro de 2020 correm o risco do aumento no valor mensal dos boletos, que pode ultrapassar 40%, mais um acréscimo de até 8,14%, referente ao reajuste suspenso no ano passado. E em muitos casos, mudanças nos valores por causa da faixa etária, levando em consideração que quanto mais avançada a idade, maior a frequência de utilização dos serviços do plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar argumenta que buscou aliviar financeiramente o consumidor, sem desestabilizar as regras e contratos estabelecidos. Mas a pandemia continua e estamos vivendo um grave avanço na segunda onda da Covid-19. A ANS pode novamente suspender esses reajustes? Vamos entender mais sobre essa mudança radical agora, no nosso Papo Reto. Olha, gente, é muito bom a gente entender, compreender, e não é qualquer um que vai explicar para a gente aqui não, viu? E olha, a gente vai receber aqui na Rede Vida, aqui no Bendita Hora, o doutor Elton Euclides Fernandes, ele é advogado, especialista em saúde, 15 anos de experiência nessa área, na área de plano de saúde, milhares de ações judiciais por todo o país, professor, leciona regularmente no curso de pós-graduação em direito médico e hospitalar na Escola Paulista de Direito, em São Paulo, é professor no curso de pós-graduação do Instituto Luiz Mário Moutinho, em Recife, conferencista em todo o país, palestrante e atualmente também estuda em Neurocienso e Comportamento na PUC. Olha que currículo do doutor Elton, meu doutor. Doutor Elton, eu tenho a alegria de receber o senhor aqui na Rede Vida, muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por nos ajudar a esclarecer todas essas dúvidas. Seja bem-vindo. Padre Juarez, que prazer estar no seu programa, que prazer estar participando. Quero começar pedindo a sua bênção, muito obrigado por abrir as portas para mim aqui na emissora. É um prazer estar participando dessa casa, que eu gosto tanto. Meus pais já estão lá na telinha vendo também, são seus fãs. Muito bom. E eu agradeço muito a oportunidade e a honra de estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Sua presença aqui é muito esperada e a gente tem a alegria de ter o senhor aqui com a gente. Explica pra gente, doutor, como que vai funcionar a partir de agora essa questão da mudança dos valores aí, dos planos de saúde. Chega realmente a quase 40%, é isso mesmo, doutor? Vai chegar. Em alguns casos a gente imagina que inclusive o reajuste vai superar os 40%. E por que a gente imagina que vai superar os 40%? Porque, note, só uma parte da população, só aquela parte da população que tem plano de saúde individual ou familiar é que vai sofrer um reajuste de 8%. É 8,14% para ser mais exato. Mas, padre, o que acontece é que a maioria da nossa população que tem plano de saúde tem o que a gente chama de plano de saúde coletivo. É a dona de casa que, às vezes, abriu uma microempresa para ter um plano de saúde. É esses planos de saúde via associação que estão cobrando aí, na prática, 20%, 22% ao ano de reajuste. Quer dizer, somado o reajuste de 2020, que não foi aplicado no ano passado por conta da pandemia e que começa a ser aplicado agora, com um detalhe, eu passo em janeiro a pagar o acréscimo e passo agora a pagar a diferença do que eu não paguei no ano passado. E detalhe, daqui a pouco vai chegar um novo reajuste de 2021. Aí eu vou somar o reajuste do ano passado, o que eu não paguei no ano passado, e vou somar ainda o reajuste desse ano. Isso é uma bomba. A Agência Nacional de Saúde, a gente tem que pressionar, a gente tem que, na verdade, reclamar na Agência Nacional de Saúde. O PROCON ontem falou que vai entrar com uma ação em favor dos consumidores. A gente tem que esperar, torcer para que essa ação do PROCON dê certo, porque se a ação do PROCON dê certo, milhares de consumidores não precisarão lutar na justiça contra o seu plano de saúde, padre. Agora, se o PROCON, infelizmente, não tiver sucesso, vai caber a cada pessoa, individualmente, fazer uma reclamação individual contra o seu plano de saúde. Pode reclamar onde? Pode até reclamar na ANS, pelo site, ans.gov.br, dá para reclamar na internet, mas se não resolver, só a justiça é que pode barrar um aumento tão abusivo que esse ano, somando 2020 mais 2021, pode ultrapassar 40% em alguns casos. Doutor, mas não é justo isso? Porque foi suspenso o reajuste do ano passado, por conta da pandemia. Então, na verdade, não foi suspenso, ele foi só para ter lado, ele foi só colocado adiante, e pior, misturou com o desse ano, então. Exatamente, ele só foi adiado, na verdade, né? Só jogaram ele para adiante, para dizer o seguinte, olha, como se a pandemia tivesse acabado. A pandemia ainda não acabou, aliás, talvez, infelizmente, agora a gente está percebendo o refluxo das empresas que não podiam demitir, estão começando a fazer as demissões, de muita gente que estava com um contrato suspenso, porque não podia ser demandado embora. Então, quer dizer, a gente tende a ter, nesse começo do ano, infelizmente, algum agravamento da situação. Mais do que isso, Padre, o que me soa muito injusto também é o fato de que nossos planos de saúde nunca ganharam tanto dinheiro no Brasil. Só para a gente poder ter essa noção. A classe média, quem tinha um dinheirinho guardado, correu para contratar um plano de saúde, se não tinha no começo da pandemia, isso aconteceu muito, e aí quem tinha aquele exame ou aquela cirurgia que estava adiando ali, aquela cirurgia que não é urgente, a pessoa pode fazer agora, pode fazer um pouco depois, não vai ter problema, todo mundo adiou a realização de exame de alta complexidade de cirurgia. É isso, e não, o senhor está sendo muito claro e muito preciso, os planos de saúde não gastaram dinheiro com as cirurgias, que a gente sabe que é o mais complicado, os planos de saúde não gastaram dinheiro com as internações, que é mais também o maior gasto, eles ganharam mais dinheiro e ainda vem em cima do povo para pegar mais dinheiro ainda, isso onde que nós vamos parar? Agora, doutor, eu pergunto para o senhor, as operadoras, elas são obrigadas a seguir o reajuste? Tem lá o reajuste, elas são obrigadas a seguir esse reajuste? Não, elas não são obrigadas, elas poderiam, claro, falar o seguinte, olha, esse reajuste vai inviabilizar a manutenção dos meus consumidores aqui, então eu não vou aplicar, elas poderiam fazer isso, na prática, contudo, o que a gente percebe é que a Agência Nacional de Saúde, quando ela coloca assim, pode reajustar até 8,14%, o que os planos de saúde fazem é correr para reajustar no teto, eles sempre querem cada vez mais, eles sempre querem, há uma ganância aí no setor, porque o que a gente tem visto é justamente o que a gente está dizendo, olha, não justifica, eu tenho visto aí algumas pessoas que estudam essas contas dos planos de saúde, dizerem até o seguinte, ao bem da verdade, sequer justifica ter um reajuste para o ano de 2020, porque eles nunca na história faturaram tanto e tanto dinheiro, Padre, algumas pessoas que estão nos ouvindo, elas podem dizer o seguinte para a gente, ah, mas muita gente internou por conta do Covid, note o seguinte, o Covid-19, ele, embora gere uma internação em alguns casos mais graves, ele não é aquele tipo de internação que demanda procedimento cirúrgico, muitas vezes, ou que demanda material cirúrgico, porque é isso que acresce muito a conta hospitalar, tá? Então assim, o Covid não é aquilo que faz os planos de saúde gastar muito, pelo contrário, ele afasta os pacientes do hospital, todo mundo que tinha um exame para fazer, eu mesmo tinha que fazer o exame ano passado, falei, não, falei para o meu médico, ele falou, tá sintomático, melhor não fazer isso aí, muita gente que eu conheço tinha uma cirurgia assim para fazer, adiou, e assim vai, tá todo mundo nessa situação com medo, que é justificável, né, com receio de contrair a doença, de contaminar outras pessoas, então não justificava reajuste algum, ou bem da verdade, mas, aquelas pessoas que sofrerem reajuste acima do que a INES permitiu, que é 8,14%, o que a gente percebe é que a justiça está muito atenta para fazer a revisão desses preços, aumentou acima disso, é possível entrar com a ação e rever esse reajuste na justiça. Olha aí gente, presta atenção, aumentou acima de 8%, como o doutor está falando, se não tiver o PROCON que te ajude, se não tiver a agência nacional, aqui o doutor está aqui, pode ir atrás dele, pode ir atrás dele e entrar na justiça. Doutor, eu tenho uma pergunta para fazer sobre a ANS, eu só vou falar com o Paulinho e eu já volto rapidinho para continuar com a nossa conversa aqui sobre esse aumento abusivo dos planos de saúde, eu estou conversando aqui, uma conversa esclarecedora e colocando a gente por dentro e também atento aí com o doutor Elton Euclides Fernandes, quero agradecer o senhor, muito obrigado, viu, muito esclarecedor, quero dizer para o senhor que está uma audiência danada, o pessoal está todo mundo aqui ó, ligado aqui para saber essas informações. Doutor, a impressão que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou a ANS, assim como as outras agências reguladoras no Brasil, elas existem justamente para defender, proteger o direito, principalmente do consumidor. mas por que a gente tem a impressão que a Agência Nacional de Saúde protege os planos de saúde e penaliza os consumidores? É isso que a gente já de repente fica pensando, porque a gente não vê nenhuma ação e nenhuma atitude para que possa favorecer o consumidor. Na prática, é exatamente isso que acontece mesmo. A Agência Nacional de Saúde é uma grande porta giratória. Quem hoje administra a Agência Nacional de Saúde, quando sair da Agência Nacional de Saúde, vai fazer o quê? Vai trabalhar para os planos de saúde. E é sempre assim, é sempre essa grande porta giratória de quem está na ANS, sai da ANS e vai para os planos de saúde. Uma hora, quem está nos planos de saúde vai ocupar um cargo na ANS e assim o sistema tem funcionado historicamente. Isso é um dado histórico da Agência Nacional de Saúde. Não mudou, não tem mudado absolutamente nada. Então, assim, essa é um defeito, um defeito grave do nosso sistema. Os consumidores não se sentem representados pela ANS. A ANS tem permitido, historicamente, reajustes muito acima da inflação. Muito acima da inflação. Não tem justificativa para isso. E detalhe, punindo as operadoras, às vezes com multa, mas sem cobrar a multa dessas operadoras na justiça. Há uma série de denúncias de que a ANS nunca moveu a ação judicial contra a operadora para recuperar esse valor que ela multou e a operadora não pagou. Então, assim, essa sensação que a população tem é uma percepção generalizada e não é sem sentido. Ela tem absoluta... Só para você entender, Padre, em 1º de janeiro deste ano, nós deveríamos ter um novo rol de procedimentos, o que é o rol? É a inclusão de novas tecnologias, novos medicamentos, novos procedimentos no rol da ANS. Isso deveria ter acontecido, na verdade, isso deveria ter acontecido em 1º de janeiro de 2020. Aí adiaram para 1º de janeiro de 2021. E agora adiaram de novo Cinedi, como a gente diz, sem data. Isso vai para quando? Não se sabe. A Agência Nacional de Saúde fala em final de março, começo de abril, e os consumidores continuam precisando de quimioterapia. A operadora de saúde, muitas vezes, reclama que... Ah, a judicialização, as pessoas processam muito o plano de saúde. Padre, sabe qual foi a ação que o meu escritor mais fez em 2020? Liberação de quimioterapia. Olha que absurdo. Veja se é justificável. Não justifica. Não justifica que uma pessoa com câncer, que paga plano de saúde, tenha que entrar na justiça para liberar quimioterapia. Então, assim, isso é injustificável. Agora, o que fazer? É continuar lutando. O que a gente não pode, no final de contas, é cruzar os braços. O que eu percebo? A justiça está atenta a essas questões. Então, assim, ah, não tenho condição de contratar um advogado, Elton. Eu tenho um plano de saúde porque eu pago baratinho, é da empresa onde eu trabalhava. O que eu faço? Se você não tem condição de procurar um advogado, pago, não tem problema. Saiba que existe perto de você a defensoria pública. A defensoria pública são advogados pagos pelo Estado que podem te ajudar, que podem te defender. No Estado de São Paulo, por exemplo, a própria OAB, muitas vezes, faz a recomendação de advogados dativos, gratuitos, aqueles que não têm condição de pagar um advogado. Só não deixe nunca de lutar pelo seu direito. Isso é o mais importante. Recorra à defensoria, recorra ao OAB, mas lute pelo seu direito. Olha, doutor, me explica uma coisa aqui. Se a pessoa tem alguma dificuldade de pagar o plano de saúde dela, ela pode também entrar na justiça, fazer alguma coisa para diminuir ou para mudar alguma coisa, sim, porque de repente fica insustentável você continuar. a gente sabe que ele sempre vai aumentar, mas nunca vai reduzir. Tem algum caminho que a gente possa também, de repente, até diminuir essa mensalidade? Tem. Tem um caminho, sim. Esse caminho é, se for identificado no seu contrato que houve reajuste abusivo, quer dizer, se houve reajustes acima daqueles limites estabelecidos pela ANS para os reajustes para os planos individuais e familiares, é possível entrar na justiça. Mesmo que seu plano seja um plano coletivo, mesmo que seja um plano empresarial, se for um reajuste acima do limite da ANS, cabe ao plano de saúde comprovar que esse reajuste é essencial para que ele sobreviva. Porque na prática o que a gente vê é quando a gente processa os planos de saúde pedindo que eles demonstrem que esse reajuste é essencial, eles não fazem essa demonstração, eles acabam se enrolando porque eles, como eles estão ganhando muito e estão escondendo a conta, eles não têm como demonstrar que um reajuste tão alto é necessário para equilibrar o contrato. E aí a justiça faz o quê? Ela manda substituir aquele reajuste por um outro percentual, em geral, aquele percentual que a ANS arbitrou. Então o consumidor tem que saber, toda vez que um reajuste for acima do percentual da ANS, vale a pena ficar de olho e poder entrar de repente com uma ação judicial para modificar esse percentual de reajuste e até recuperar dinheiro que foi pago a mais nos últimos três anos. Isso é possível? Ó, gente, vou falar o seguinte, a gente precisa de advogado que peita essas corporações poderosas. Doutor Elton é um desses advogados. Sem meias palavras, ele está aí para peitar mesmo esse pessoal. Não pode ter medo, não. Então eu vou dizer, Doutor Elton, eu posso dar o contato do senhor aqui? Vou dar o contato. Por favor. Se alguém quiser entrar em contato com o senhor, o senhor de repente assume isso para brigar com gente grande aí. É briga de cachorro. Assume para brigar e manda respostas. A gente pode responder as perguntas que vão chegar. Isso, ó. O negócio é o seguinte, está com problema aí no plano de saúde, está com problema aí de aumento abusivo? O site, primeiro, eltonfernandes.com.br eltonfernandes.com.br ou então no Instagram arroba eltonfernandesadvocacia arroba eltonfernandesadvocacia ou no Facebook eltonfernandes ou então no telefone, liga agora para ele lá, agora, para ele já começa a perguntar. 0 operadora 11 3141 0440 0 operadora 11 3141 0440 está com problema no plano de saúde? Está? Eles estão te cobrando, arrancando o seu zóio? Tudo? Chama lá o doutor Elton para a gente conversar sobre isso. Viu? Doutor Elton, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado pelos esclarecimentos e obrigado por nos dar coragem também de brigar, porque de repente a gente fala ah, não adianta brigar. Obrigado pela coragem, né? E pelo incentivo que o senhor dá para buscar pelos direitos. Muito obrigado. Eu que agradeço, padre. Sua benção. Muito obrigado. Excelente tarde a todos. Doutor, doutor, como chamam seus pais? Seus pais, como é o nome dele? Otávio e Cidinha. Otávio e Cidinha. Um abraço, senhor Otávio. E a dona Cidinha. Deus abençoe aí os dois, viu? Deus abençoe. Aí, ó. Aí, ó. Tem que procurar mesmo justiça, procurar mesmo. Esse pessoal fica fazendo o que quiser da gente.